Música 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 Uma salva de palmas, merece, merece uma salva de palmas. E cada torcedor dando aquele cumprimento de mão em mão. Estou por aqui com o Paulo Alivrota, que está por aqui do meu lado. E aí por baixo, nós estamos aí com a Absorçosa. Absorçosa, aí por baixo, como é que está a expectativa, garoto? Olha que esse gato é de energia, muito positiva. A seleção de Laranjal vem muito consciente, concentrada, treinaram bastante, organizaram os pontos que tiram errado e vem junto com a torcida. É um chamado aí de toda a imprensa. Música 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 lá para a esquerda, buscando o segundo gol, gol que pode dar a classificação para a grande final, final que acontece no dia 5 de novembro, às 5 horas da tarde, no estádio Milton de Souza Correia, Gozerão. Estamos trabalhando em nome de Federação Mapaense de Futebol, o presidente Neto Góes. O árbitro Tailã, com a bola, uma falta para a equipe de Porto Grande, que vai perdendo, perdendo de 1 a 0, direto aqui do estádio João Queiroga de Souza, aqui no município do Vale do Jari. Vai Porto Grande, chegou aí o Camisa Onze, da equipe de Laranjal, olha lá. Jogadores da equipe de Laranjal, chutou por cima da meta do goleiro, teve Porto Grande. Saiu aí pela linha de fundo, escanteio. Arremesso lateral, arremesso lateral para a equipe de Porto Grande, que vai perdendo de 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. tempo. E a equipe de Laranjal vai conquistando aí a vitória parcial. está tudo igual. No agregado está 2 a 2. A equipe de Porto Grande venceu na partida de ida, lá no estádio Charles Brito. Uma boa tarde para o Renato Trevisani, boa tarde grande amigo do Brasil. Obrigado Renato Trevisani, lá em Vitória, no Espírito Santo. Bora de costa da equipe de Laranjal. Bora de costa da equipe de Laranjal. Vai vencendo, a 0. terra como um P traduçam em欸 e Métro. Julio Bautista reizar com o Sílhor Halina tcharam. Ano. Que vitória seja rara Bautista. Barrajamu. 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 weeksثuously. Karrajamu. Barrajamu. 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 Garrafija. Boa tarde para o meu amigo Jair Brito Abraço Jair Brito Também acompanhando aí a nossa live direto aqui Do Estádio Periogão Bola de posse da equipe de Laranjal Olha lá Olha o ponto grande Buscando o empate É 1x0 Estamos chegando já a 44 minutos 1x0 Vai vencendo a equipe de Laranjal A torcida A torcida aqui pede pênalti Mas o árbitro Pailan Não marcou O árbitro Pailan Não marcou nada O árbitro Pailan O árbitro Pailan Acabeçando aí com o jogador De Laranjal Está dizendo para aí que não foi nada E a bola está de posse da equipe De Porto Grande Lateral para Porto Grande Olha lá Olha lá Bora sair pela linha de fundo Apenas tiro de meta Para a equipe de Laranjal Para a equipe de Laranjal E o acréscimo Quatro minutos de acréscimo Nesse primeiro tempo 1x0 Vai vencendo a equipe De Laranjal O gol marcado Aos 22 minutos Desse primeiro tempo Quatro minutos de acréscimos É o jogo De volta Da semifinal Lá em Calçueni A equipe de Calçueni Vai vencendo A equipe de Cotias Até o momento É o campeonato intermunicipal Do 2022 Realização da Federação Rafaense de Futebol Presidente Neto Gost Direto aqui do estádio João Queiroga Ou Queirogão João Queiroga Ou Queirogão Que precisa De uma atenção melhor Para o seu gramado Oce de bola Com a equipe De Laranjal Chegou a equipe De Porto Grande Bola de posse ainda Com a equipe De Porto Grande Olha lá Tirou ali A equipe De Laranjal Empurrado Foi empurrado Foi empurrado O jogador Na equipe De Porto Grande A falta A torcida Está reclamando O Fabrício Barbosa Está dizendo Faz o teu Hoje Nego Jari Olha lá É Porto Grande Chegando Já estamos chegando Já a 49 minutos Nesse segundo tempo Já nos acréscimos O árbitro Tailand Vai autorizar A cobrança Do escanteio Olha lá Rebateu ali o goleiro Tirou Na verdade Olha lá Está aí Final de primeiro tempo Um para a equipe De Laranjal Zero para a equipe De Porto Grande É a semifinal O jogo de volta Direto aqui no estádio João Queiroga Do Queregão Aqui no município De Laranjal Do Jari Daqui a pouco A gente volta Com mais flashes Direto aqui De Laranjal Do Jari Do estádio Queregão Para o segundo tempo Estamos trabalhando Em nome de Federação Lapaense De Futebol Presidente Do Jari 2 grandes equipes, a partida está muito disputada, vocês podem acompanhar nas redes sociais, o jogo está dinâmico mesmo, cheio de momentos de emoção, mas a gente segue com essa partida emocionada, sempre torcendo aqui pela seleção de Laranjal do Jair. Parabéns a todos os envolvidos, parabéns ao prefeito Márcio Serrão, secretário Rogério, todos da equipe da Secretaria de Esporte e a todo o pessoal aqui da imprensa também que está cumprindo esse grande evento esportivo aqui no sul do estado Amapá, diretamente no município de Laranjal do Jair. Obrigada pessoal, que Deus possa nos abençoar com a vitória para a seleção de Laranjal do Jair. Beleza, deputada estadual Aline Serrão, mais alguma coisa, quero falar aqui com o vice-prefeito Irmão Tadeu. Alô, vamos falar aqui rapidinho. Boa tarde vocês, vamos fazer um cachorro que a gente já faz uma vez aqui, levando essa energia positiva, a seleção de Laranjal já está com a carga do Jair, vamos buscar, vamos buscar a reclamação em nosso lugar. Boa tarde, vamos agradecer esse momento. E pela primeira vez, realmente a revista está chegando aqui, começar com a personalidade máxima aqui desse local. Boa tarde, sua seleção está vencendo, por enquanto, você fala para a gente, a revista todos os esportes, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a toda a revista Todo Dia Esporte, dizer que é uma alegria muito grande que nós recebemos aqui essa revista, é importante que você está dando uma palavra, que divulga aí o esporte do meu estado, e agradecer a deputada Fernandes, agradecer a nossa primeira dama, a todos aqueles, nosso secretário Rogério de Esporte, a todos aqueles que estão envolvidos nesse evento que é tão importante. Boa tarde, abatou Esporte, tem dois jogadores, bateram cabeça com cabeça, espalhado, menino, dois jogadores, dois jogadores lá, vão vir a cabeça do jogador de Portugal, vai tirar a cabeça do jogador lá para fazer a proteção, tem dois jogadores ali caídos, a preocupação, Com a integridade física Dos jogadores O mestre da seleção Já está observando E o João Calçulini Curtiu e diminuiu o marcador Dois para Calçulini Um para Curti O jogo também começou Lá vem a ambulância A ambulância vai dar assistência Para os dois jogadores Foi o jogador que Bateu a cabeça Olha o pessoal aí Jogo paralisado Aqui no estádio Com o Teirogão Quase nove minutos Desse segundo tempo Houve Um choque Entre os jogadores De Laranjal Com o jogador de Porto Grande Onde o jogador De Porto Grande Bateu a cabeça Houve um choque Entre os dois jogadores E agora a ambulância Está chegando nesse momento Para fazer o atendimento Ao jogador De Porto Grande Que bateu a cabeça É o jogador de Porto Grande O cabeludo O cabeludo Foi atingido Na cabeça Devido ao choque Está tudo bem Com o meu e já Deu ok Esse é o camisa Oito Que se roubeu no choque Da equipe de Laranjal E enquanto isso O jogador cabeludo De Porto Grande Vai ser atendido ali Vai ser levado Pela ambulância Passamos já dos dez minutos Do segundo tempo Um a zero Para a equipe De Laranjal Com esse resultado O placar está Dois a dois No agregado A equipe de Porto Grande Venceu Lá no campo No estádio Charles de Brito Por dois a um E agora a equipe de Laranjal Vai vencer de um a zero Até esse momento Daqui a pouco A gente volta Com mais flechas Ao vivo Aqui do estádio Queirogão Aqui no município De Laranjal Do Jari É o campeonato Intermunicipal 2022 Realização da Federação Aparência de Futebol Presidente André Góes Estamos trabalhando Em nome de Federação Aparência De Futebol Tiro de meta Para a equipe De Laranjal Do Jari Que vai vencendo De um a zero Nesse segundo tempo Já estamos Passando já Dos cinquenta minutos São dez minutos De acréscimos Devido Às paralisações Principalmente Quando os dois jogadores Das duas equipes Se chocaram Dez minutos De acréscimos E a equipe De Laranjal Do Jari Vai conquistando A vitória Vitória essa Que vai empatando A partida No agregado Está dois a dois No jogo de ida Lá no estádio Charles Grito Foi dois a um Para Porto Grande E agora a equipe De Laranjal Vai Vencendo Por enquanto E a partida Vai até Cinquenta e cinco minutos Já estamos Com quase Cinquenta e dois minutos Bola com a equipe De Porto Grande Olha E lá em Caltoine A equipe da casa Vai vencendo De dois a um Aqui também Vai para as Penalidades máximas Aqui também Aqui vai Se caminhando Para as penalidades máximas É a grande decisão Da semifinal E a grande final Vai ser realizada No dia Cinco de novembro Lá no estádio Milton de Souza Correio Zerão No dia Cinco de novembro Sábado Às cinco horas da tarde Estamos trabalhando Em nome de Federação Mapaense De futebol Presidente De futebol Bola Com a equipe De Laranjal Zagueiro Camisa 3 Jogou lá na área Fácil lá Para o goleiro Da equipe De Porto Grande Olha Porto Grande Buscando Os dois empates O remesso lateral Para a equipe De Laranjal Olha a torcida De Laranjal Calço N faz 3 a 1 Em cima da equipe De Putias E com esse resultado Vai indo Para a final Calço N Vai Conquistando A vitória 3 a 1 Estava 2 a 1 E agora A equipe De Calçane Aumentou o placar Garantindo Por enquanto A vaga Para a grande final Que será realizada No dia Cinco de novembro No estádio De verão Às 5 horas Da tarde E aqui No estádio Queirogão Penalidade máxima Mas por enquanto Está tudo igual 2 a 2 No agregado 1 a 0 Para a equipe De Laranjal Gol marcado Aos 22 minutos Do primeiro tempo Através do camisa 10 O Denga Aí né Calço N O Neivaldo Damasceno Está confirmando 3 a 1 Para a equipe De Calço N E aqui A partida Se encerra Para as penalidades Máximas 1 Para a equipe De Laranjal 0 Para a equipe De Porto Grande Está tudo igual No agregado 2 a 2 Ali o goleiro Da equipe De Laranjal Goleiro Goleiro Jefferson Grande goleiro E aí do outro lado Você tem ali Com o goleiro Goleiro Aranha Agora Agora é competência Competência Pênalti É competência Ali você tem ali O prefeito Serrão Deputado Serrão Aqui do município De Laranjal Do Jari Parabéns a seleção Parabéns a seleção Parabéns a comissão Da Federação Para esse futebol Foi pro jogo Tem aqui na Tantimba Tem aqui na Tantimba Tem aqui na Tantimba A gente sabe Que cada cidade É uma pressão A seleção de Laranjal Foi O outro lado Pegou pressão Perdeu de 2 a 1 Olha isso aqui na Tantimba Chegou aqui o jogo 1 a 0 Vai a torcida De Laranjal Rotando Estádio Tem aqui na Tantimba É o de Marinho Tem tudo que vai clarecer José Carlos Aroujo Com a sua experiência Sua experiência Com várias escudais Sem equidades Já toda a região Do Bairro do Jari Também na região Do Pará Tem a Calha Norte Junto só Seu mesmo troféu Já tem narrado Em todos os estados Da Calha Norte José Carlos Aroujo Agora vai começar A eficiência E também Aquele pouquinho De sorte Olha José Carlos O jogo foi tão intenso Que queimou Que estou no assistente Aqui Está tendo agora A equipe de Porto Grande A equipe de Porto Grande Aqui do treinador Alexandre Alexandre conversa Ali com a equipe Treinador Alexandre A equipe de Calcione Já está classificada E daqui a pouco Cobrança de pênalti Que vai decidir O próximo candidato Que vai decidir No dia 5 De novembro Com o Calcione E o Estádio Zerão Olha a equipe de Laranjal Fazendo a reza Antes das penalidades Vai buscar resultado É essa que é a forma A experiência Cláudio Ramos Parabéns pela transmissão Meu amigo Obrigado meu amigo Cláudio Pacuí Também aí acompanhando A nossa live Estamos trabalhando Em nome de Federação E também Javi Boleiro pegar Claro A melhor estupla do mundo Nós tínhamos Cinco penetros Dão Jair E os caras se apresentaram Muito bem E perderam pelo O Paixi Perdeu pelo Então nós temos seleção Por isso que nós somos Amador E vamos achar Que é o melhor Dois Deixa o que Deus quiser Meu irmão A seleção De Maranjal Coríntia Porto Grande Tenho certeza Agora vamos nos encontrar No Paroípa Ver quem sai Bater no garotinho É isso aí José Carlos O Alpo daqui a pouco Vai chamar os dois Que a três Da sua equipe Para o sorteio A gente ainda não escolheu O lado que vai ser cobrado Espera aí Portanto vai para o sorteio E a notícia boa Que chega que o jogador Do Corpo Grande Já está sendo conduzido Para cá Está tudo bem com ele Graças a Deus Obrigado colega da imprensa Aqui De Laranjal Jair aqui Valeu meu amigo Como é teu nome? Anderson Da imprensa De Laranjal Jair aqui Valeu Anderson Calciane já deu Passo larga Uma final Matheus Silva Também Grande Craca de independência Obrigado Parabéns pela permissão Estamos ao vivo Aqui no estádio Estádio Que jogo O pênaltre É um ponto de loteria É um ponto de loteria Que bate bem batido Sem tirar o direito do goleiro Ele convence E aquele que bate mal Sabe que vai perder Então vamos esperar Os batedores aí De certeza Ele volta psicologicamente Consciente E a seleção Tem jogador Consciente E o que não É um negócio Para todos Que roubam Especial E o que é Paulo E o que é São Sousa E o que é Feliz Olha A seleção De Laranjal Já deu aquela conversada Aquela palavra de incentivo Do treinador Tá bom Todos aí Também Portugues já conversa Também mandar Um abração A todos O Rosivaldo Nascimento O Franselmo Jorge Também O Rotofo Santos É realmente Todos aí da imprensa Amapáense O Giro O Giro do Esporte Amapáense Também Aí a história do futebol Amapá E também revista Todo lugar Esporte Aquele abração Para toda essa galera Nosso amigo Talibão Todos aí que estão Alô Dalton Boa tarde para você A torcida toda O Dalton está registrando Toda a gente Embaixo Agora o quarto árbitro Vai ali Conferir As duas baliza Para ver onde é que Vai ser A França De pena ali Agora a competência A seleção de Laranjal Do Jari Psicologicamente Já está Preparada Para esse momento Já vinha se preparando Pode ser o meio de campo É verdade A equipe de Porto Grande Já preparada Para as correntes Segura aí Segura aí Segura aí Que eu vou ir para baixo Pode vir Vem comigo Vem comigo José Carlos Araújo Vem comigo Vem com a gente Vem trabalhar Vem que agora É a cobertura Da grande semifinal Entre Laranjal E Porto Grande Porto Grande Perdeu Para Laranjal Hoje Agora Agora as penalidades máximas É tudo igual no agregado Está 2 a 2 Calçueni já está Na grande final E agora A decisão Para quem Quem vai pegar Calçueni Laranjal Com o Porto Grande Com o árbitro Sai Lã Começando ali Com os capitão Ali Os capitão Das duas equipes Já foi escolhido O lado direito Da nossa cabine Vai ser a cobrança De penalidade máxima Portanto Vamos só saber Que vai bater o primeiro Agora O lado ali Da saída A grande Doze da aranha E Laranjal Do Jari Começa As cobranças Primeira penalidade Máxima Quem cobra É Laranjal Do Jari Informou J. Calvão Serviços Quem cobra Primeira penalidade É Laranjal Do Jari Vamos torcida Com sempre Para Laranjal Vai junto Com a energia Positiva Tô na torcida De Laranjal Para o bem De forma Tudo grande Para você Um oferecimento De O Abraço Para o Romulo Dias Parabéns Professor Francel Jorge Uma boa Tremissão Obrigado Jefferson Barata Calçoeira Na espera Matamos As cutias Fedorentas Aí o Jefferson Tirando Barata Com a equipe De cutias De cutias E agora As penalidades Aqui A polícia Aqui A guarda A guarda De segurança Aqui Para Dar total Segurança Para A partida Para as cobranças De penalidade A equipe A equipe De Laranjal É a primeira A cobrar Goleira Goleira Aranha Camisa De número 23 Da equipe De Laranjal Autorizado Aí lá Gol De Laranjal Aí Marcou O primeiro gol A equipe De Laranjal De Laranjal 1 a 0 Vai vencendo A equipe De Laranjal Foi a primeira A equipe A bater Agora a equipe De Porto Grande Autorizado O jogador Da equipe De Porto Grande Aí lá Gol Gol Da equipe De Porto Grande Tudo igual 1 a 1 Nas cobranças De pênalti Tudo igual 1 a 1 Goleiro Aranha Agora É o goleiro Jefferson Goleiro Jefferson Na verdade É o jogador Camisa De número 10 De número 10 Da equipe De Laranjal Que vai cobrar Tá tudo igual 1 a 1 Para quem Tá chegando agora No jogo Corrido Foi 1 a 0 Para Laranjal No agregado Tá 2 a 2 Agora Na finalidade Tá tudo igual Tá 1 a 1 Agora a equipe De Laranjal Pode fazer 2 a 1 Defendeu Defendeu Goleiro Aranha Da equipe De Porto Grande Defendeu A cobrança Do camisa 10 De Laranjal Tá tudo igual Tá 1 a 1 Laranjal Perde A sua Segunda Cobrança Cobrança Porto Grande Porto Grande Porto Grande Pode passar na frente Olha lá 2 Para Porto Grande 1 Para Laranjal Tá 2 a 1 Para Porto Grande Laranjal Perdeu A sua Segunda Cobrança Laranjal Laranjal Pode empatar Agora 2 a 1 Para Porto Grande Laranjal Já perdeu A sua Segunda Cobrança Autorizado Aí Defendeu O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro Aranha Se Se O goleiroiro O goleiro Autorizado Autorizado Se fizer Está classificado Está classificado Olha lá Autorizado Basicamente Basicamente De laranjal 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 O goleiro O goleiro O goleiro O goleiro De laranjal De laranjal De laranjal De laranjal De laranjal Autorizado Está lá Vai Gol Classificada Equipe De Porto Grande Classificada Para a final Do campeonato Intermunicipal De 2022 Vai pegar agora A equipe De calçurene Aí A equipe De Porto Grande Classificada Lúris do show Parabéns para a equipe De Porto Grande Grande Pela classificação Para a final Tem aqui o goleiro Está aí Olha a emoção Aranha Emocionado Parabéns Aranha Foi um destaque da equipe De Porto Grande 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 Que chega na sua terceira Final E quem sabe Não viu um título Agora contra a Calçoe Então é isso Agora aqui a deputada É a equipe de laranja É a equipe de laranjal Direto aqui do estádio Queirogão Presidente da Liga Vamos ouvir aqui o presidente da Liga O Nelson Boa tarde Quero agradecer ao prefeito E a deputada Do Laranjal do Jari, que a gente sabe O apoio que eles fizeram A seleção de Laranjal do Jari Quero agradecer ao presidente da Liga De Laranjal do Jari, que eram turnos Foram bem recebidos Nós também fomos bem recebidos Dentro do município de Laranjal do Jari Eu sempre disse que jogo Se ganha no campo Muitas vezes por detalhes E pênalti lutado às vezes é loteria Sempre acreditei na minha seleção Nós nunca fomos campeões de um intermunicipal Mas se Deus quiser Com a ajuda de Deus Com a nossa torcida do Porto E desses guerreiros Vai ser o primeiro título que estávamos ganhar Em 30 anos Presidente Nelson da Liga Parabéns ao Laranjal E as grandes conquistas Que já tiveram No intermunicipal São os maiores campeões do intermunicipal Aí, olha Obrigado Parabéns Pega aqui a deputada Com a valida Com a valida Com a valida Com a valida É uma vez Col practical Not Ihre Rá Com a valida Com a valida Com a valida A valida E você tem Com a valida A valida Com a valida Obrigado, senhoras e senhores. Para levar o nome da seleção de Laranjal do Jari para essa disputa. Há seis anos nós não participávamos de uma semifinal, mas infelizmente a gente não conseguiu avançar, jogo de futebol é isso, alguém tem que vencer e alguém tem que perder. E aí eu quero parabenizar a equipe de Porto Grande, dia 5 a grande final entre as duas grandes equipes, Calço N e a equipe de Porto Grande, que vença o melhor para representar sempre aqui o estado do Amapá no intermunicipal do nosso estado. Deputada Aline, o estádio Queirogão precisa dar uma recalcitada no gramado, né, deputada? Já temos, já fizemos essa articulação aí junto à nossa bancada federal, já temos um recurso importante, o prefeito Márcio já está fazendo esse trabalho, aproximadamente 8 milhões de reais para reformar e ampliar o grande estádio Queirogão, que é referência aqui no fundo do estado do Amapá, aqui no município de Laranjal do Jari, temendo o deputado Acácio Favasco, que disponibilizou para o município de Laranjal do Jari para fazer esse grande investimento aqui no segmento esportivo da nossa cidade. Parabéns, deputada. Estamos juntos. Obrigado. Está aí. Então está aí, né, a festa aqui no estádio Queirogão, né, festa para a equipe de Porto Grande, que nesse momento o treinador Alexandre conversa com a equipe, daqui a pouco vamos fazer uma reza, é, agradecendo a Deus aí pela classificação para a grande final, né, que vai enfrentar agora uma boa equipe, que é a equipe de Calçoene. É, a grande final que vai ser realizada no estádio Milton de Souza Correio Zerão no dia 5 de novembro, agora sábado. É, uma boa pedida aí, é, grande final entre Porto Grande e Calçoene. Calçoene e Porto Grande, aí. É, uma boa pedida aí. Já, né, porque o Jaleco está com o Jaleco, o Jaleco, o Jaleco, o Jaleco, não está com o Jaleco. Não estão com o Jaleco, não estão com o Jaleco não. Finalizando por aqui, agradecendo a todos os amigos que acompanharam a nossa live direto aqui do estádio Erogão, aqui de Laranjado Jari, e dizer que a gente trabalhou em nome de Federação Mapaense de Futebol, presidente Neto Góes. E também mandar um abraço para o nosso vice-presidente da CBF, Roberto Góes, pelo apoio, e a gente vai se despedindo. E até a próxima, se Deus quiser, uma boa noite. Uma grande partida de futebol entre a equipe de Porto Grande e a equipe de Calçulene, as duas equipes que irão desculpar a final do Intermunicipal 2022 pelo Estado do Amapá. Mais uma vez eu peço a proteção e a bênção de Deus para todas as equipes, para todos os atletas, e aí não tenha dúvida, a todos os nossos jogadores da equipe...